Nós lhes damos algo para esperar. Isso não é esperança! Ele adquire um caráter mítico após ter despertado o interesse de alguns dos maiores diretores da história do cinema, como por exemplo o David Lynch, que fez a adaptação dele. Ele não teve direito ao corte final, ele não ficou nada satisfeito. A gente também teve o Alejandro Jodorowsky, que se preparou longamente para a adaptação desse filme, que nunca aconteceu. Então existia um aspecto de obra maldita, impossível de adaptar, que não daria certo no cinema por sua complexidade. Mas o canadense Danny Villeneuve faz um ótimo trabalho, por ter maior liberdade criativa, por ter um orçamento bastante generoso, e tem a possibilidade de dividir essa trama muito extensa em mais de um filme. Ele é um diretor muito talentoso, que tem se especializado ultimamente nas ficções científicas, depois de ter feito os ótimos A Chegada e Blade Runner 2049. Eu lembro que o lançamento do primeiro Duna em 2021 teve um gosto um pouco amargo, isso porque ele é um filme caríssimo, que custou 165 milhões aos estúdios, mais aproximadamente 50% desse valor em gastos de marketing, e arrecadou 433 milhões, ou seja, deu lucro, mas geralmente para o investimento desse porte se esperaria algo muito maior. O fato é que a estreia ocorreu num período ainda de saída da pandemia, quando muitas pessoas não estavam dispostas a voltar às salas de cinema, e os estúdios Warner acabaram pagando preço. Mesmo assim, eles viram o potencial da franquia e decidiram apostar em mais filmes. Mas afinal, o que interessa tantos estúdios e tantos diretores na história de Duna? Essa mitologia muito fantasiosa e futurista traz umas relações muito complexas de poder entre vários impérios que são obrigados a fazer arranjos com quem eles não gostam, passar perna em aliados habituais, a história é muito rica. Além disso, o texto traz uma discussão muito frontal sobre o uso da religião como maneira de dominar as massas. Isso sem falar num debate a respeito do esgotamento de recursos naturais no planeta. Tudo isso num livro que foi publicado em 1965. Nesse sentido, é muito fácil entender por que as ideias do Duna continuam bastante contemporâneas. A gente tem diversos exemplares no mundo inteiro, inclusive no Brasil, de grupos de vertente religiosa que tentam passar uma ideia de mais puros, porque sustentam um palavreado religioso, embora não façam nada disso na prática, ou quando, por exemplo, a gente discute esses povos do deserto que cobrem seus cabelos com um véu e se expressam num palavreado que é muito próximo das línguas árabes. A gente está claramente fazendo uma representação de um povo muçulmano, especialmente dos povos árabes do Oriente Médio. Mesmo os símbolos utilizados nas bandeiras do filme, por exemplo, remetem de maneira bastante clara à língua árabe. Enquanto isso, existe um segmento na parte 2 de Duna dedicado a representar a tirania, com seus grandes ditadores. Essa parte ocorre em preto e branco, quando a gente tem um distanciamento histórico, e a gente vai aludir a outros momentos da história que também povoam o nosso imaginário em preto e branco, como o nazismo. Essa parte mais esportiva, digamos, do Duna 2 nos lembra de Olímpia, da Leni Refenstahl, que era a cineasta nazista, e mostra que esses dois filmes, parte 1 e parte 2, não são nada ingênuos em relação aos grupos ou temas políticos e sociais que eles representam ainda hoje. O Paul Atreides também é um personagem fascinante, porque ele está repleto de contradições. Na parte 1, ele tem os títulos, ele tem a dobreza, mas ele não tem poder nenhum. Ele é claramente um filhinho da mamãe, ele inclusive luta com a mamãe ao lado. Já na parte 2, quando ele perde uma parte da família e ele perde todos os títulos, todo o luxo, aí ele vai se descobrir poderoso junto aos pobres, junto aos marginais no deserto. Essa também é a parte em que ele se torna mais adulto, se afasta da própria mãe, porque ela representa uma forma de poder da qual ele discorda. A escolha do Timothée Chalamet para esse papel é muito acertada, até porque o ator de 28 anos de idade tem uma aparência muito juvenil, ele sabe brincar com essa fragilidade quando necessário, ele tem um corpo muito franzino, que a gente não esperaria de um grande guerreiro, um grande lutador que comanda um povo. Isso também é satirizado no próprio filme. E na segunda parte, quando ele é chamado de messias, ele passa a acreditar no título que os outros lhe conferem, mesmo que ele não saiba se ele é o escolhido ou não. E nesse sentido é fundamental que exista um contraponto na história, que vem da Chani, a personagem interpretada pela Zendaya, que não adere de imediato a esse culto, a essa adoração ao possível profeta. O roteiro de Duna coloca junto aos mocinhos uma complexidade moral e psicológica muito interessante que não existe entre os vilões. Os adversários, especialmente os Harkonnen, são apenas grandes psicopatas, mas quando a gente fica junto aos Atreides, junto aos Fremen, aí sim existem divergências sobre a melhor maneira de se portar, sobre como combater o inimigo, sobre como formar e apoiar uma ideia de coletividade. A Lady Jessica, interpretada pela Rebecca Ferguson, e o Dr. Yue, interpretado pelo Chang Chen, são dois desses personagens que a gente começa gostando muito e depois eles começam a adotar alguns comportamentos questionáveis. Já o Javier Bardem e a Zendaya, que não tem muito o que fazer na primeira história, eles se tornam fundamentais na segunda parte, ele representando a fé e ela representando a razão, no interior de um mesmo povo e de uma mesma crença. Além disso, eles ganham conflitos amorosos, histórias de amizade e mesmo um bem-vindo senso de humor, concentrado especificamente no Javier Bardem e no Josh Brolin. O fato é que a sedução por Duna também é muito traiçoeira, porque por um lado ela fornece a possibilidade a diretores, diretores de arte, de fotografia, de criarem mundos completamente novos. Figurinos novos, cenários impensáveis, naves de uma maneira que a gente nunca tinha concebido antes. Mas por outro lado, como você está lidando com novos povos, novas línguas, novas configurações sociais, você precisa explicar tudo isso ao espectador, para que ele possa aderir e seguir a história. Nesse sentido, a primeira parte é muito explicativa. Pelo menos metade dos diálogos ocorrem entre dois personagens que explicam um ao outro, e também ao espectador, por extensão, como funciona aquele mundo. Essa é uma especiaria, a especiaria é fundamental para as viagens espaciais, a água retirada dos corpos, depois filtrada e utilizada em períodos de seca. É um grande manual que não permite tanto aos personagens dizer o que sentem, o que pensam, o que eles desejam, apenas como as coisas são, de maneira muito fatual. A parte 2, em contrapartida, se liberta muito dessa obrigação. Isso porque agora ela não precisa mais explicar o que são os vermes, o que são os marteladores, quem é o Lisan al-Gaib, o que são os Shai-Hulud, o que é Kuisatz Haderach, quem são as Bene Gesserit, quem são os Fedai-kin, quem que é o Mudai-Dib, Sadau-Kar, e tantas outras coisas que já foram estabelecidas antes. Assim, a inocência da parte 1 se perde, felizmente, na parte 2. O Paul, que era muito puro, começa a se corromper pelo poder, a Lady Jessica, uma vez aclamada pelo novo Paul, também vai utilizar isso para dominá-los, e os dois se convertem em personagens muito mais ambíguos e, portanto, mais interessantes dramaticamente. O Denis Villeneuve também se solta nesse segundo filme, no sentido de que ele também não precisa apresentar pela primeira vez os vermes, ou do que eles são capazes de fazer, então ele pode dar uns passos adiante e, por exemplo, mostrar essas pessoas surfando os vermes em uma das sequências mais potentes, talvez a mais bonita, de Duna Parte 2, porque ela vem acompanhada de um trabalho de som e de efeitos visuais impressionante, que trabalha com sons e trilha sonora perturbadores, enquanto tenta reproduzir a impressão de se estar no meio de uma tempestade de areia. Não é o bonito pelo bonito, é o perturbador, é o desagradável, é o árido, para a gente compreender toda a dificuldade daquele povo do deserto em controlar os Shai Hulud. Tirando essas especificidades, Duna Parte 1 e 2 ainda devem muito ao imaginário, tanto de ficção científica clássico, quanto do faroeste. A segunda parte traz um duelo ao nascer do sol em contraluz, que é sim muito devedor ao western. Já as inúmeras imagens de pessoas usando suas capas, que voam ali pela lateral do corpo, pousando na parte mais alta das dunas, com o sol em contraluz, ou então com aquele efeito de miragem do calor, decorrem muito dessa linguagem tão elegante quanto kit, quanto pomposa. No que diz respeito à representação de minorias, povos, gêneros ou classes sociais, aí sim a gente pode ter algumas reticências, porque se ele traz alguns papéis muito interessantes às mulheres, sendo excelentes estrategistas, a gente pode ver nos papéis da Charlotte Rampling ou da Florence Pugh, além da própria retidão de caráter da Zendaya, a saga não é tão generosa assim com personagens negros, asiáticos ou árabes em segundo plano, que serão, claro, os primeiros a serem descartados, executados, sem deixar nenhum tipo de pesar ou de consequência narrativa. Essa é uma saga futurista, imaginária, mas que representa todos os povos do nosso mundo, do nosso planeta, e ela tem, por isso, representantes de todas as etnias, contanto que ela ainda mantenha como protagonista um jovem branco, e que ela ainda dê para Javier Bardem o papel de representante dos grupos árabes. Os estúdios poderiam ou deveriam ir muito mais longe nessa representação de um mundo plural. No final, Duna, partes 1 e 2, interessa bastante enquanto produção nada inocente a respeito do seu subtexto político. Não, ele não chega a ser um filme muito crítico, profundamente progressista, ele não quer perder os ingressos vendidos ao público mais conservador, mas ele deixa aí de maneira suficientemente clara o seu posicionamento contra tiranias. No final, a gente tem um funcionamento análogo a Star Wars, por exemplo. Existem pessoas conservadoras que assistem a Star Wars e não percebem ali nenhum posicionamento ideológico. Mas é claro que ele está presente como está em Duna. Para quem quiser assistir aos dois filmes apenas pela diversão, pelos novos povos, por vermes, por lutas e guerras, esses elementos estão presentes, mas para quem quiser enxergar um contexto político e uma discussão social, eles estão presentes de maneira bastante evidente. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se você gosta de Duna, partes 1 e 2, aqui nos comentários abaixo. Não se esqueça de seguir o canal do Meio Amargo e também de acompanhar os textos publicados no site meioamargo.com. Até a próxima!